A CIDADE NO BRASIL Desgraçado Ele provavelmente vai continuar nessa cidade aqui de Seven Tá por perto de mim, tô ouvindo Tá aqui do lado Aonde? Ah sim sim Peraí, eu vou colocar sua arma aqui dentro Tá Ele tá bem perto da gente Se quiser tentar matar ele, ele é bandido O problema é que eu posso morrer agora que eu tô voltando Tô vendo é que ele tá Ele vai tá bem no meio da rua eu acho Ali ele Opa, tiro Atrás É Ele tá indo pela... Pro outro lado Uhum Tô tentando ter visão dele aqui Você tá onde? Aqui dentro da pessoa Ah tá Assim ó, ele tá aqui atrás, ele tá vindo por trás Tá vindo por trás Tá parei Aqui, atira Como que o cara não morreu? Ah Morreu Os dois morreram Cara, eu dei tiro muito antes dele Ah, pega minha arma Filha de uma puta Opa, tava vindo outro cara aqui Puta Merda Pode ter certeza que esse cara vai ficar nascendo toda hora aí Ah, agora vai Nossa aqui então Ah Eu tenho Marking Barracks aqui Não achar nada não assim Sai daí, não vale perder o OPC Sim Ah Que raiva Que raiva disso Eu acertei muito antes o cara Dei 4 tiros e o cara já tem que ter morrido O cara me acertou 2 tiros Vai tomar um pouco Mentira O cara de Stanag chegou atirando em mim Ainda bem que eu saio de lá Tá atirando ainda Só gastando bala É, eu não consegui pegar sua arma Ele vai mutir ela É, eu não consegui pegar sua arma É nada? Botei Tô ouvindo um tiro bem no meu bala É você Ah, pegou Como que bom Não, mas não eram esses caras aqui Não eram esses caras aqui Não eram esses caras, esses caras não tem nada Ele vai acabar de nessa Continua, pô Mais pra frente, pô Perto do farol Tem outra? Não, tem um cara lá vivo, pô O pô O pô tá dormindo? Não, tá vindo um cara Não sei Tem um cara que ele matou o patolino, tá vendo? É, ele já luteou tudo eu acho que lá Eu não sei se ele é amigo do outro lá É sim, acho que ele tá um bom Nós vamos ver que hotel que você tá falando hotel É um hotel É um hotelzinho pequeno esse Ah tá, é um hotel pequeno O que que é um hotel pequeno pra você? Dois andares Agora que eu vi o hotel Aquele que é meio redondo Meio circular assim Tava perto de um muro É perto do farol Não do farol Olha lá Ele tá ali no meio Os dois caras Tô bom Tô muito bom Ele vai atirar em você Sim, eu sei Eles tão atirando Tô ouvindo Enrola aí um pouco Ai Levei tiro Ai Ué Como que eles me atingiram? Nossa, eles me mataram Porra Tenta chegando no APC Eu tô do lado Tá na floresta aí? Vou entrar na tech agora Ixi, tá vindo um cara então Entrei na tech Tá vindo um cara pela esquerda da tech aí Esquerda? É Deixa ver se consigo pegar minha arma rápido Ele vai entrar pela entrada principal lá Que o villain entrou Ele tá se... Entrada principal Ah, da frente, da frente Ele vai entrar agora, agora, agora Opa, tiro Pai Matou Boa Ai, sou eu 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 Eu vou entrar a vila Tô entrando, vila, tô entrando Tô entrando, vila, tô entrando M4CC, ó A3. Pega aí, Patulina. Como aí? Mata aquele zumbi ali. Não, peraí. Não precisa... Pega aí, Patulina. Não, é M4. Beleza. Não, isso aqui é M4 A3, a Kog. A Kog? É. Ah, mas não tem problema. Eu vou ficar com ela mesmo. Eu tô com a granadeira. Maravilha. Deixa eu ver se eu vou recuperar minha mochila. Tem muita coisa comigo. Tem três reforços que eu peguei. Vamos subir então, montanha? Uhum, pode ser. Só deixa eu achar minha mochila. Ela tava aqui. Ah, é que tem player por perto. Vai indo lá, Vila. Eu vou pegar minha mochila e vou sair daqui também. Vai indo. Uhum. Eu vou esperar vocês desses pinheiros aqui em cima. Beleza. Só vou pegar as coisas aqui e sair daqui. E aí. Então, indo, Itami. Opa, tem um cara aí na sua direita, Patulinho, atrás. Onde? Atrás de mim. Aí, aí, aí. Aí. Pega da puta. Você ia me matar certinho pelas costas. Sim, ainda bem que eu tava vindo pra cá e vi o cara vindo. Ainda bem que você viu. Tchau. 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 Tchau.